E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre as propostas de reforma tributária, temos várias, inclusive em discussão no Congresso. E eu converso agora com Flávio Rocha, que é empresário, dono da Riachuelo, integrante do Instituto Brasil 200, e Luiz Carlos Raul, economista e ex-deputado federal do PSDB. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite a eles. Bom, vamos começar alinhavando as duas propostas. Uma apresentada para o Brasil 200, Flávio Rocha, que tem como base o imposto sobre transações financeiras, um único tributo. E Luiz Carlos Raul, que é o IBS, que substitui vários tributos. Vamos começar com a do deputado para explicar e depois a gente confronta as duas. O que eu defendo já há 30 anos, mais 32 anos, é o modelo clássico de tributação europeia, que é um IVA para a base do consumo, um imposto de renda para a base de renda e os cinco tributos da base para o patrimônio. E previdência patronal e de empregado, que tem uma excessiva carga tributária sobre a previdência patronal, que também, no meu entendimento, devia ser bem menor ou até transferir para as outras bases tributárias. Acontece que no Brasil, nesses últimos 50 anos, desde que foi criado de forma equivocada o ICMS, o ISS e o IPI, que a mesma base de tributo foi desmembrado em três tributos, o ISS, o ICMS e o IPI. Ali constituiu o maior erro do sistema tributário brasileiro ao longo desses 50 anos. E agravou mais após a Constituição de 88, quando os estados e municípios aumentaram a sua partilha no imposto de renda e no IPI. Aí o governo federal começou a criar novos impostos, novas contribuições sobre a base de renda CSL e sobre a base de consumo, PIS, COFIN, CID, IOF e etc. Então, a base de consumo do Brasil tem um excesso de número de tributos. Eu considero nove grandes tributos. Se você considerar também a tributação na folha patronal e a tributação do sistema S, são 11 que poderiam ser diminuídos da base de consumo. Primeiro, excessivo número de impostos, burocracia, um caos que gerou, gera 3 trilhões de contencioso tributário na Justiça, que gera 3 trilhões de dívida ativa, que gera 500 bilhões por ano de renúncia fiscal, quase 500 bilhões de sonegação e, para pagar os impostos, 65 bilhões por ano. Então, o que nós temos que desmontar é isto. Primeiro, diminuir a tributação da base de consumo e redistribuir na renda, porque o patrimônio é muito difícil de você tributar mais do que está sendo tributado hoje no Brasil. Mas, deputado, eu acho que, desculpe interromper, mas o que se trata é do esgotamento. Nós sabemos o caos que é o manicômio tributário que nos coloca na posição do país de pior sistema tributário que existe. Mas isso não é um defeito do sistema, é um defeito das bases tributárias que estão absolutamente esgotadas. Eu noto que todas as propostas convencionais recaem sobre a pior delas, que é o valor adicionado. O ICMS é o imposto mais sonegado. É uma base de 3 trilhões, dos quais 1 trilhão é sonegado. Então, você tem que praticar realmente alíquotas enormes e já estamos na beira da saturação. O aumento de alíquotas é a mais sonegação. Vamos falar da sua proposta apresentada aí pelo Brasil dos Ejos. Exato. Nós acreditamos que nós não precisamos de uma reforma tributária ou mudança do nome dos impostos atuais ou juntar dois ou três no mesmo imposto. Nós precisamos de um salto tecnológico na metodologia de arrecadação. E a oportunidade desse salto tecnológico é nos dado pelo fato do sistema bancário brasileiro ser talvez o mais evoluído do mundo. E isso levou ao menor grau de monetização da moeda. O Brasil usa menos de 3% sobre o PIB de papel moeda. Então, nós temos aí realmente a base tributária perfeita. Uma base que não é de 10, 20 ou 30 bilhões de reais. Mas é uma base que pode chegar às últimas estimativas, são de 50 trilhões de reais. Seria um imposto único sobre transação financeira. Sobre essa base universal que alcança a informalidade, que alcança a clandestinidade, alcança até operações ilegais. Então, quando você tem uma base gigantesca, isso remete a alíquotas muito baixas. Consequentemente, um menor estímulo à evasão, à sonegação. Se fala aí de colocar todos os impostos em cima da base do IVA, que já está saturada. Mas qual é a alíquota? O autor da proposta, o Bernardo Pee, fala em 25%. Qualquer simulação mostra que essa alíquota terá que ser acima de 35%. Ora, se nós já temos esse patamar de sonegação, com essa alíquota de 12% sobre o setor têxtil, 4% sobre o restaurante, o que vai acontecer quando você pegar um salão de beleza e tirar de 2,5% de ICMS e colocar 25% de IVA? Vamos separar as duas propostas até para quem está nos acompanhando para entender. Eu não falei da proposta ainda, né? Exatamente. A do Flávio é uma proposta de um imposto único sobre transações financeiras, que todo mundo pagaria, cada transação financeira teria uma alíquota única, é isso? É o E-Tex, o Imposto Aetron. No caso do IVA, ele seria o IBS. É fortalecer o Imposto de Renda, porque é muito baixa a tributação do Imposto de Renda no Brasil. Mas por escala, para quem ganha mais. Isso, para quem ganha mais. O Imposto de Renda no Brasil corresponde a 21% da arrecadação nacional, nos Estados Unidos, 49%. Então, já tem que trabalhar. É pós-emenda constitucional isso. Segundo, na base de consumo, é onde está hoje 50% da arrecadação nacional, que na média da OCDE é 32% e nos Estados Unidos é 17%. Essa é a diferença que eu estava tentando explicar. Como não dá para transferir da noite para o dia essa tributação da base de consumo para a renda, nós temos que consertar a base de consumo, eliminando nove grandes tributos, até 11, com a contribuição da Folha, num IVA único nacional, um IVA eletrônico moderníssimo de 5.0, que é o modelo do Abu Rabi, um empresário de Santa Catarina, que já trabalha. A alíquota que for necessária, porque hoje ela vai ser 50% menor do que a alíquota de hoje. Mas a alíquota que é necessária não será execuível. Não, mas a alíquota hoje... A alíquota leva a aumento de sua negação. Flávio, a alíquota hoje, da soma de todos os tributos da base de consumo, passa de 60%. Pois, portanto, é impossível. Agora, Flávio, como é que é isso? Já é hoje a alíquota que o consumidor paga, porque você sabe que o empresário não paga. Quem paga é o consumidor. Eu estou tentando facilitar a vida do consumidor, diminuir a carga tributária dele em pelo menos 50%, para que ele tenha mais poder aquisitivo e compre mais nas lojas do Flávio e tenha mais poder de compra. É, não só na dele, mas em todas as lojas. O problema, Denise, é o varejo ter uma visão privilegiada da batalha sangrenta que se trava entre o mundo formal e o mundo informal. O mundo clandestino, da sonegação, da venda sem nota e o mundo formal com a sua cruel carga tributária. Isso cria um desequilíbrio concorrencial. Eu acho que era importante o deputado Raul ir comigo na Zé Paulino, ano 25 de março, para ver quão sangreta é essa batalha. Ver o lojista tentando pagar, viver na formalidade, vender com nota, mas com o camelô no seu lado... Agora, Flávio, qual a garantia que você tem que as pessoas operariam através do sistema bancário pagando essa alíquota? São duas dúvidas que eu tenho, porque na época que houve a CPMF, muita gente criou mecanismos para ficar correndo à margem. Você trabalha com dinheiro, papel moeda mesmo, e você não paga o imposto da transação financeira. E uma outra coisa é que é o imposto regressivo, você querendo ou não. Por exemplo, você vai transferir para um parente e ter o dinheiro, você vai pagar imposto e aquilo não é ganho. Se você está vendendo alguma coisa com prejuízo, você tem que pagar. Então, é uma dúvida que eu tenho em relação ao seu imposto. E a outra, em relação ao deputado Raul, eu queria saber como é que se vai fazer esse bolo tributário para ser dividido. Porque o ICMS é sempre um grande problema. Então, para que haja, os estados não vão querer abrir mão de receita, o governo federal não vai querer abrir mão de receita. Então, eu quero a resposta dos dois rapidamente. Eu queria falar sobre isso também, a divisão do bolo, que é o aspecto mais fascinante. Como é que é a sua garantia de que não aumente a sonegação? O estímulo à sonegação é proporcional ao tamanho da alíquota. O menor estímulo à sonegação é esta base do imposto eletrônico, porque ela é gigantesca. Ela é 10 ou 15 vezes maior do que o PIB. E é 50 vezes maior do que a segunda maior base tributária. Como é que calculou os 2,5% que seria a projeção da alíquota? 2,5% é um ponto de chegada. Nós vamos começar com 0,6%. Com isso, nós já substituímos os seis piores impostos. O mais regressivo, que é o imposto sobre a folha de pagamento, o imposto sobre o emprego. O PIS-COFINS, que é de longe o mais complexo. A CSLL. Com isso, você já vai ter a oportunidade de mensurar o tamanho da base. Ela foi lá atrás mensurada. Hoje, essa base cresceu. Com isso, você já reduz imensamente a complexidade. O segundo passo é uma alíquota de 1%, quando esse imposto já será praticamente um imposto único federal. A essa altura, os governadores já vão estar fazendo fila na porta do Paulo Guedes para pedir que se acrescente 0,2% ou 0,3% da alíquota total do imposto sobre transações para que ele se veja livre desse imposto terrível, vulnerável, sonegável que é o ICMS. Agora a proposta, deputado. Vamos deixar ele explicar direitinho como é que vai ser esse bolo tributário. O nosso IVA segue o modelo de 165 países, principalmente aqueles que deram certo no mundo e ficaram ricos. E eu considero que o Brasil não ficou rico por conta da inadequação e consistência do sistema tributário, principalmente dessa tributação da base de consumo. Eu reconheço que é um valoroso trabalho do Sintra, do Flávio, ao longo desses 30 anos. Faz mais de 30 anos que eu debato com eles. Eu defendo o modelo clássico, mas eu respeito as ideias, eu respeito a tecnologia. Só que hoje surgiu uma tecnologia tão eficiente ou maior do que essa, que é o empresário, um gigantesco empresário do ramo de software, o Miguel Albu Rabi, da Nelgrid. Ele desenvolve a tributação online. Você passou o cartão de crédito, o imposto fica retido no ato e gera um crédito financeiro para a empresa, da primeira etapa até a última. É um modelo americano, mas com débito e crédito online e o imposto é retido no ato. Então, ele não é um CPMF, mas porque ele está embutido no preço. A CPMF não está embutida no preço. Ele vai aleatoriamente para um, vai pagar mais, o outro vai pagar menos. Mas eu respeito o princípio do estudo do Marco Sintra, do Flávio Racha e de todos os defendem. Mas eu hoje, com os pés no chão, eu andei o Brasil por muitos anos. O imposto único, o CPMF, ficou adormecido e eu continuei trabalhando o IVA. O texto que eu tenho aprovado na Câmara para ser votado no plenário, a PEC 293, ela tem consenso nacional, está pronta e está no Senado também. Só que houve uma divergência lá de tramitar uma outra PEC parecida com a nossa. Então, o primeiro, simplifica o máximo de tributo na base de consumo. Tecnologia de ponto 5.0 para a cobrança do imposto, que vai sair. A própria Rússia adotou agora, recentemente, uma tecnologia de última geração. A Rússia, que é complexa. E distribuição direta na nota eletrônica para a família de baixa renda. Porque uma família de dois salários mínimos no Brasil, de R$ 2.000,00, paga R$ 1.080,00 de tributo. Nós vamos reduzir para menos de um terço dessa tributação, aumentar o poder de consumo. Em vez de fazer nota paulista, nós vamos fazer devolução do imposto para a baixa renda. E tirar o imposto de comida e remédio, que é sagrado. Comida e remédio, água é sagrado, não pode ter imposto. Você sabe que o Brasil tributa em 33% os remédios e 34% a comida. A média de tributação no mundo com comida é 7%. Remédio é abaixo de 4%. Estados Unidos, Inglaterra, nem cobre impostos de remédio. Então, ele tem um conceito social. Por quê? Ao lado de simplificar o sistema, diminuir os custos, nós vamos aumentar a produtividade e a competitividade das empresas brasileiras, entre elas, primeiro, depois com o resto do mundo. Então, nós temos todo um monte de compromisso pela frente e respeito o tanto que eu estou disposto a sentar com o governo e negociar isso. A carga tributária sobre remédio, sobre uma conta de luz em uma família pobre, é altíssima, extorsiva. Não é por perversidade das autoridades fiscais. É que a carga tributária não é distribuída em função de nenhum esforço de progressividade ou justiça social. É a tentativa de extrair o máximo possível de cada elo da cadeia, porque o governo está com água pelo nariz. Mas aí, se você tiver uma longa cadeia, você vai ter a cobrança cumulativa, que se tiver muitas etapas. Isso está classificado, Inísio. O IBGE, através da POF, pesquisa das famílias, ele quantificava a cada ano o impacto. O maior impacto sobre o preço final do CPMF, a cadeia mais longa, tinha 1,5%. O menor tinha 0,98%. Eu estou na cadeia mais longa que existe, que é a têxtil. A têxtil tem o algodão, tem a fiação, tem a tesselagem, tem a confecção, tem o varejo. Então, são cinco etapas. Só que a CL adicional aqui, do algodão, compõe 1% do preço final da camisa. Então, você está falando no adicional de 2%, de 1%. É um impacto muito pequeno. Nós temos um pouquinho de tempo só e eu queria falar da condição política. Porque a proposta do deputado já está encaminhada no Senado. Ela foi via Senado, mas tem uma outra muito parecida que está na Câmara e já está na Comissão Especial. Dá para conciliar essas duas? Não, mas tem que ouvir o governo primeiro, né? Claro. Ver a proposta do governo, ver o que pode... Porque o governo vai trabalhar também com uma CPMF para a Previdência. É, ele também queria alguma coisa parecida. Está querendo isso, está querendo isso. Eu vejo viabilidade total. Nós vamos aprovar este ano a reforma. Ao combater os incentivos fiscais de meio trilhão por ano, nós vamos tirar meio trilhão das costas do consumidor e das empresas. Vamos deixar o Flávio falar em condição política da sua. Denise, três coisas me assustam. Três coisas me assustam. É IVA, FLAT, ou seja, de alíquota única, cobrado no destino. São três coisas incompatíveis com a realidade atual de hoje. Primeiro que IVA é a pior de nossas bases, é a mais sonegada e é a mais sobrecarregada. Ela não aguenta alíquotas adicionais. Depois, o FLAT. A carga tributária de um restaurante, que é 4%, é muito maior do que a de uma conta de energia elétrica. Porque é fácil tributar as cadeias blindadas, energia elétrica, telecomunicações, automobilísticas. E é difícil tributar as cadeias mais vulneráveis, como restaurante, indústria texta, material de construção. Então, é impossível você colocar um alíquota igual para todos os setores. Bom, agora o governo que vai ter que entrar nessa brilha com a volta do recesso, a gente já encerrou. E vamos fazer um bom acordo, né? Nós vamos aliviar as costas do consumidor em 500 bilhões por ano. Vai aumentar o poder aquisitivo do consumidor. Então, agora aguardar a posição do governo, que não apresentou oficialmente ainda a proposta dele. Pode tentar conciliar ou com uma ou com outra proposta. Eu agradeço muito a participação do Flávio Rocha, representando aqui o Brasil 200, que apresentou essa proposta do Imposto Único sobre Transação Financeira. E Luiz Carlos Raul, economista e ex-deputado, que também está com a proposta no Congresso. Obrigada aos dois. Eu que agradeço. Uma boa noite, Laerte Luciano.